E aí A bota a barra fila filho, ele vai pra caralho Que nada é outra pra help mano O ID eu não sei que, não sei que Eu não sei que ele tá pedindo ajuda Não sei que ele tá pedindo ajuda Porra Já tô com... 731 já Também ficou de...